Iniciativas para todos os gostos e para assinalar o Dia Internacional dos Museus. A 18 de maio, o Museu Abado de Bassal abriu as portas para quem quis conhecer este espaço. Uma multiplicidade imensa para agradar a todos e para que todos nos visitem e gostem cada vez mais deste espaço. Posso referir o Pintar no Museu, que é uma atividade que se realiza durante todo o dia. Temos depois também uma oficina de máscaras com o nosso mascareiro Antel. Temos a seguir também um teatro. Tivemos de manhã o teatro do infantário, muito interessante. E vamos passar também a ter o Cantares do IPB. A seguir teremos grupos quer séniores, quer juvenis, que venham efetivamente integrar todo este elenco e também poderem assistir aos espetáculos que os outros proporcionam. A parceria entre o Museu e diferentes instituições locais resulta na concretização de jogos, ateliês, peças de teatro. As atividades pretendem sensibilizar o público para problemas atuais e promover o convívio intergeracional. Criámos uma parceria entre as duas instituições. A Cruz Vermelha veio aqui ao museu com um jogo sobre alimentação, onde as crianças competem entre si e para avançar no jogo respondem a perguntas relacionadas com a alimentação. A Santa Casa da Misericórdia com os idosos, o projeto Mais Idade, Mais Saúde, que faz parte da Escola Superior de Educação. E vamos ter os utentes da APADI e algumas crianças do agrupamento Augusto Moreno. Para animar a tarde vamos ter o grupo de cantares do IPB e para terminar vamos ter um lanche de convívio entre todos. Para não se perder a memória de alguns espaços locais e estimular para as belas artes, uma das atividades que reuniu muitos participantes foi o Ateliê de Pintura no museu. Destinado a um público infantil, o certo é que esta iniciativa juntou no mesmo espaço outras idades. É a quinta edição que faço sobre o tema, pintar Montezinho, pintar o castelo, pintar Santa Ana, pintar isto, pintar aquilo. E calhou este ano é pintar no museu. E coincidiu com o Dia Internacional dos Museus, uma coisa muito bonita. O público aceitou o convite e não deixou de participar. O que é que está a achar desta tarde? É bonito. Está a gostar? Não, então. É uma tarde mais divertida? É. Sim. Acho boa ideia. Sim, muito boa ideia para cá. Estou a dizer que isto está bonito. Gostas de ouvir esta música? Eu gosto. E este museu, acha bonito? Também, tudo. É tudo bonito para mim. É uma boa tarde aqui passada? É, sim, senhora. Aberto todo dia, gratuitamente, o Museu Abade Bassal assinalou o Dia Internacional dos Museus com um conjunto de atividades que uniu no mesmo espaço, um público que foi desde os mais pequenos até os mais velhos e onde cada um descobriu ou redescobriu o Museu Brigantino. Obrigado. 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 Obrigado.